14 de abril de 2023! Rodrigo Miranda, é hoje. Correria, correria. Oi Renata, bom dia novamente pra você, bom dia pro Mário Flávio, né? Bom dia pra todo mundo que está acompanhando a programação aqui da Rádio Cidade. É, infelizmente a gente já começou a sexta-feira com uma notícia muito triste, uma tragédia, né? Que aconteceu lá no Recife. Quatro pessoas que morreram em um incêndio num abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco social. Essa tragédia aconteceu lá no bairro do Ipsep, no Recife. Entre as vítimas, um menino e uma mulher que não tiveram nomes nem idades informados que morreram no local. E outras duas crianças também morreram, mas dessa vez a caminho do hospital. O incêndio aconteceu nessa madrugada. Sete pessoas foram levadas para o Hospital da Restauração, que fica lá na capital pernambucana ainda. E outras oito foram socorridas pelo SAMU. As causas do incêndio ainda seguem em investigação. E outro assunto do Jornal da Cidade é que a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou as primeiras mortes provocadas por arboviroses aqui no nosso estado neste ano. As vítimas são dois homens que morreram por complicações decorrentes da chincungunha. Sendo um deles morador do Recife de 33 anos que tinha comorbidades, como cardiopatia e hipertensão. A morte ocorreu em fevereiro. Já a outra vítima morreu em janeiro. Um morador do município de Paulista, que tinha 50 anos e que também tinha comorbidades. No caso, a comorbidade que ele tinha era diabetes. Foram esses alguns dos destaques, Renata, do Jornal da Cidade de hoje. Mas eu volto daqui a pouco com outras informações. E lembro também que o Jornal da Cidade vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, das 7 às 8 da manhã, trazendo as principais notícias do dia. Obrigada, Rodrigo.